Música Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo nesse canal E hoje vamos fazer o que Thalita? 24 horas comendo comida japonesa Então o dia todo teremos que comer comida japonesa Não pode ter comida brasileira Thalita? Não pode gente, é café da manhã, comida japonesa Almoço, janta, e amanhã também Até amanhã, até o café de amanhã Agora é 8h30 gente, vamos tomar o nosso café E se vocês gostam de vídeos de 24 horas aqui no canal, né Thalita? Isso, já deixa bastante seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também Então a gente vai tomar café agora O nosso café eu confesso que eu acho que a gente vai ficar com fome Thalita Será? Então a gente vai mostrar o que vamos tomar café gente, bora lá Gente, estou fazendo o café da manhã agora E eu coloquei o café para passar, por quê? Porque lá no Japão eles gostam muito de café gente Então lá tem maquininha de café Nas lojas de conveniências tem um negócio de café, uma máquina assim para você fazer café Eles são apaixonados por café, então eu já estou fazendo café ali Mas tem outra opção também que eu fiz gente, que é Tcharam! Esse aqui que se chama mugi chá É um chá japonês também, né gente? Todo esse vídeo vai ser japonês então Esse aqui se chama mugi chá, é um chá de trigo gente Que você pode tomar gelado tanto quanto quente Então eu prefiro tomar gelado porque ele fica bem mais gostoso gente Então olha, já fiz aqui, você tem que colocar um litro de água para um pacote, entendeu? E aí ele fica uma delícia gente, ele tem um gosto Eu não sei explicar o gosto desse chá, mas é muito bom gente Aí como eu acostumei a tomar chá gente, eu gosto bastante dele Já vamos lá gostar mais ou menos assim, né? Então é isso, vai ter duas opções de café da manhã E nós vamos comer pãozinho que depois eu vou mostrar para vocês Agora eu vou passar o cafezinho ali e já volto Gente! Gente! Olha esse café! Gente, então o que temos aqui? Olha só Temos essa bolachinha de senbei Senbei, que é uma bolachinha de arroz, né? Isso, bem famosa no Japão Tem umas que elas são mais adocicadas Tem outras que são mais... Tem umas que vem com açuquinha em cima Aí tem pão com manteiga, gente Integralzinho, né? Isso, e um cafezinho preto que eu preciso Que são coisas que os japoneses gostam, né? Pelo menos os amigos da Thalita sempre comiam Youtubers do Japão também que eu assisto Comem assim, gente Então não se engane que todo japonês Ele levanta de manhã e vai comer peixe e... Como fala o nome do outro? Misoshiro Tipo assim, esse aqui é um café japonês moderno, né? Da era de agora As pessoas mais antigas, elas têm o hábito, assim, né? De comer arroz, peixe Mas a galera mais nova, gente Não, eles gostam de pãozinho Então aqui temos o senbei, olha É muito gostoso Amamis gosta Só que assim, ele não sustenta É, gente É bem assim É tipo pão vilho, né? Pro pessoal entender E aí tem o chazinho que eu mostrei pra vocês Aquela hora que é o mugicha, gente Ele tá quente pra eu colocar no bule? Não está, gente Mas não tem problema, né? Porque é bonitinho É um kit japonês direto do Japão Isso E esse joguinho aqui é do Japão A gente trouxe Aliás, eu ganhei da minha sogra Antes de casar E é muito fofo, né? É uma gracinha, olha só Deixa eu mostrar aqui o chazinho, olha E ele é bem grosso, assim Eu gosto dele mais grosso, sabe? Bem fortão Gostoso? Não, eu gosto desse chá, assim Ele não é tipo Ai, que saboroso Ele é uma delícia, gente Ele é gostoso, ele é refrescante É o chá que tem nas lojas, não é, Thalita? É o chá que tem no Sukiá Pra quem vai no restaurante Sukiá Que tem em São Paulo também Eles servem esse chá É verdade É gostosinho, assim Mas não é, sei lá Vai muito de paladar, né? Tipo assim, não é igual um chá de camomila Um chá de, sei lá Ele é refrescante No verão eu acho ele gostoso Ele é uma delícia, gente Eu gosto bastante Então agora vamos tomar café, gente Então vamos tomar cafezinho Itadakimasu Itadakimasu Gente, já chegamos aqui no restaurante Estamos no carro ainda Porque tá um calor, um calor Gente, tá 32, 31 graus agora Isso, né? Agora são duas e doze Gente, era pra ter vindo almoçar pelo menos lá pela uma hora Mas eu acabei editando algumas coisas Fiquei presa lá Compartando as coisas em casa E quando a gente viu já era uma e meia de parto, tudo bom? Aí a gente só sente que tem que comer quando a barriga ronca, né? Mas agora vamos lá, gente? Tô com muita falta, já tô sentindo o cheirinho de comida A gente vê no Iekiniko, né, mami? Isso, então vamos lá, gente Gente, já estamos dentro do restaurante E olha que gracinha Muito bonito O nome do restaurante é O nome do restaurante é Uekita Tem tanta opção, gente Tem maqui Gente, tem harumaki Eu amo harumaki A Thalita ama, gente Tem, olha que legal, Thalita Tem karage Ai, que delícia Nossa, faz tanto tempo que eu não como karage Olha, tem temkura, yakisoba Gente, tem muita coisa Gyoza Ai, que delícia Olha, hot roll A Thalita também ama Ai, gente, muito bom hot roll Tem sashimi Nossa, tem bastante coisa Tem maqui Tem maqui Nossa, tem muita coisa Então, tipo, pra quem gosta de rodízio Quem gosta de comida japonesa É uma delícia É, então agora vamos pedir, gente? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Gente, já chegou aqui Olha, pedimos hot roll Hossomaki, sashimi Gyoza E karage Muito bom, gente E a Mamis pediu um suquinho de abacaxi, gente E eu pedi matcha Que é chá verde Geladinho, bem gostoso Gostoso aí, Mamis? Primeiro do Japão Sério? Ai, que delícia Nossa, que delícia Então, itadakimasu Gente, já vamos para o segundo round E a Thalitinha Tá mandando ver aqui, né No salmão A Thalita ama salmão Gente, delícia Muito bom, né? Olha, eu peguei mais hot roll também Olha, a gente pegou mais hot roll Tem esse aqui também Que é de camarão Camarão, a Thalita? Vou experimentar, gente Esse aqui Que é uma casquinha de salmão Olha que legal Olha que legal, gente Casquinha de salmão Vai lá, Thalita Prova aí E aí? Gostoso? Bom? Bom? Vou provar também Então a gente pegou esse aqui também, né E tem mais gyozá e karagê, gente Esse karagê, sério Me conquistou E eu peguei suquinho de apacaxi Não sei se eu mostrei naquela hora Não gostei Mostrou? Então E agora a gente vai terminar aqui E depois a gente vai escolher a sobremesa Gente, vou aproveitar e mostrar para vocês o restaurante Que agora está bem tranquilo Porque a gente vai voltar à noite E aí vai estar bem cheio, né Então olha só Essa é a mesa aqui do Yakniko E aqui que você assa a carninha, gente E achei super legal Porque eles têm esse Não sei se é o exaustor, o sugador, né O que a gente ia no Japão não tinha Era só assim Era bem parecida com essa aqui, ó Quem acompanha a gente no canal lembra E aí você vai colocando as carninhas para assar ali É bem gostoso E a Thalita agora está esperando chegar o docinho dela Que ela pediu E depois a gente vai embora E aí a noite a gente volta Ah, já chegou Hum, que delícia O seu é o que mesmo, Thalita? O meu é Harumaki de brigadeiro Ah, verdade O da Thalita é Harumaki de brigadeiro Doce de leite O meu é de doce de leite E eu vou provar aqui uma mousse de pêssego, gente Então, itadakimasu Gente, acabamos de sair do restaurante Wekita E olha só Muito satisfeita, gente Olha que linda a entrada do restaurante Estamos pensando em fazer uma foto básica? É, fazer uma fotinha básica de look, né mamis? Gente, chegamos em casa Agora de pouco Agora são seis e meia da tarde Mamis está aqui na sala Diga oi É, depois do restaurante nós estamos na casa da Cinchona Conversar um pouco, gente E agora que chegamos em casa Bateu uma vontade de comer um docinho Nós não vamos fazer lanche da tarde Por quê? Porque como a gente falou pra vocês naquela hora Nós vamos no yakiniko à noite Então se a gente comer lanchinho da tarde agora Não vamos aguentar comer yakiniko, gente Porque pra quem não sabe Yakiniko é um churrasco japonês Yakiniko é assar E niko é carne Então vira churrasco, né? E aí como yakiniko é churrasco A gente vai comer carne e tudo mais A gente não vai aguentar comer tipo Lanchinho da tarde e churrasco Então é por isso que nós vamos comer um docinho Bem gostoso Deu vontade de comer um docinho da tarde E eu vou mostrar aqui pra vocês, gente Olha, tem uma caixa aqui do Japão Com muitos doces Do Japão Tem chocolate Tem até esse sorvete aqui, gente Que ele é super legal Ele é um sorvete quente Olha, eu era viciada nisso aqui no Japão, gente Ele é uma delícia Eu acho que eu vou comer isso aqui O que você acha, mãe? Você quer? É, eu acho que é um bom Então, né, gente? Isso aqui é gostoso Olha, tem chocolatinho também Tem esse biscoitinho Eu acho que esse aí eu vou comer depois que eu voltar de lá Ah, ela vai comer depois E aqui, Niko De sobremesa, gostoso Ah, então eu vou comer depois também Porque eu sou dessas, né, gente? Eu quero acompanhar, olha Tem biscoitinho também Esse aqui também é um biscoito muito gostoso De chocolate Que tem recheio dentro, né? No caso Olha, gente Tem docinho de Halloween aqui Dentro dessa bolsinha Super legal Tem esse daqui, gente Que ele é tipo um neru neru ne Do Mickey Olha que fofo Ele é assim Aí, tipo, você derrete o chocolate no micro-ondas E faz um pirulito do Mickey Olha que legal Então eu acho que eu vou fazer esse aqui agora, mamis Bem legal, gente Olha, é um biscoitinho do Mickey Bem fofinho E eu vou fazer e vou mostrar pra vocês como que se faz, né, gente? Porque eu nunca fiz e achei bem legal Então, bora lá Boom! Agora eu vou falar em inglês, então Vamos lá Choco no biscoitinho Vamos lá, né? A gente tem um comentário, então eu vou ler e fazer isso Porque eu acho que eu vou ler bem Vamos lá! Parece que o choco se despeçou, mas é isso mesmo? É isso mesmo? É muito bom, então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E agora, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Biscoito E depois, depois de 30 minutos de treino em um jacinho de cozinha Então, vamos colocar esse bisqueito na mesa e vamos colocar em um jacinho de cozinha em um jacinho de cozinha Esse bisqueito eu já coloquei em um jacinho de cozinha Mas eu acho que é muito bom Mas é bem, né? Vamos colocar em um jacinho de cozinha 30 minutos Gente, como vocês viram eu tive que deixar o docinho na geladeira por 30 minutos A intenção era comer o docinho agora Eu não sabia que ia ter que esperar Esfriar e tudo mais Então o esquema é comer um chocolatinho mesmo Gente, a Mami já foi tomar banho Pra gente ir lá jantar no Yaknico Eu também vou tomar um banho rapidão pra gente poder sair Porque a gente já vai daqui a pouco E daí na hora que a gente voltar Eu volto aqui também mostrar pra vocês Como ficou os biscoitos com chocolate Gente, chegamos aqui no Yaknico E está lotado Gente, olha Galera gosta de Yaknico, né Mami? E olha só, a Mami já Está assando aqui as coisinhas dela Pra quem não sabe como funciona o Yaknico É assim, gente, olha Tem uma... tem churrasqueira no meio da mesa E você vai assando o seu próprio churrasco, entendeu? Isso, e aí olha Você separa as carnes que você quer No caso eu peguei mini hambúrguer Peguei bacon com chimê de bacon com palmito Linguiça E a Mami pegou várias coisinhas aqui, olha Que delícia Eles gostam de um barulho de mim Eles gostam de assar legumes também, gente É... várias coisas É, gente E fica gostoso Então olha A Mami pegou também mini hambúrguer Ela pegou milho O que mais você pegou? Cebola Tem frango Ela pegou um suquinho Uma limonada Que daqui a pouco vai chegar E eu pedi uma água mesmo, gente O de água delícia E olha só Já tá... Nossa Olha Gente, é aqui que você vem pegar a carne Então tem os pratinhos com a espátula E aí aqui, olha Tem as carninhas pra você pegar Tem milho E olha, gente Abobrinha, shiitake Milho verde A Mami pegou milho E aí aqui tem, olha Cebola Tem cabochá Que é abóbora Pra quem não sabe Aí aqui tem linguiça E berinjela, gente Aí aqui tem os molhinhos Pra você colocar nas carnes E aqui no canto Tem as carnes que você escolhe Que você quer assar Olha, tem várias e várias carnes aqui Tem picanha Tem várias Gente Peguei mais um pouquinho de carne Porque elas são bem pequenininhas É assim mesmo que é no Japão, tá? Aí você vai colocando Só que tem que ficar de olho Senão você queima Que nem esse hamburguinho aqui, ó Ele já tá no ponto Aí você vai tirando as carnes Que já estão assadas Coloca aqui E as que você quer assar Você vai colocando Por exemplo Quero assar essa carninha aqui, ó Já coloco lá E aí você vai comendo E vai ficando de olho Tá de olho aí, Thalita? Gente, é muito bom Olha E aqui do lado tem um molhinho Tem dois molhinhos aqui, ó Você vem, pega o molhinho Coloca aqui E aí você vai molhando a carninha Gente, esse molho aqui É sensacional de gostoso E a Thalita, como ela adora um hot roll Cadê você, Thalita? Como a Thalita adora hot roll Ela pediu quatro, né? Crocantes Pra acompanhar E eu pedi uma saladinha de pepino, gente Bom dia, gente! E o quê? Você não vai dar bom dia, Yuki? Que mal educada Meu amor Dá bom dia Olha isso Que folgada, gente Bom dia Vamos tomar café Porque já deu a hora, né? Agora é nove e pouquinho Olha quem apareceu lá no fundo Passando com pezinhos de algodão, Yuki A pessoa faz assim, ó Dá bom dia, Thalita Bom dia! Gente, vamos tomar café Nosso café vai ser magrinho, né Thalita? Assim, porque Não tem tantas opções pra café da manhã Japonês Com coisas do Japão, né? É porque a gente não tem muitas coisas do Japão em casa Isso, exatamente E no Brasil também não é tão fácil, né? Claro, na liberdade tem algumas coisas Mas a ideia era que o Mishimatsu Mandasse uma caixa cheia de coisas, né? Então, se vocês querem aí um próximo, né? Sei lá, 24 horas ou 48 horas Uma parte doida Só comendo comida japonesa, gente Já deixa muito like E vamos lá tomar café Porque tem coisa japonesa assim, gente É Vamos lá Café da manhã, vamos tomar então Esse aqui que é o Mugichá Verdade Esse é o Mugichá E o que a gente tomou Aliás, a Thalita tomou lá no restaurante Aquele é o Machá Machá é chá verde Mugichá É o chá de trigo, né, gente? E aí temos o que? Temos POC ainda O Mr. Matsura tinha mandado bastante caixinhas Tem um pouquinho aqui, gente Os pacotinhos ainda pra nós Dividir, né? A caixinha do POC, gente É tão bonitinha, olha Esse aqui de morango Eu gosto muito, muito E esse aqui, gente É a versão do Snoopy Olha que fofurinha a caixinha Dá até dó de jogar Porque ela é tão kawaii E aqui temos um biscoitinho, gente Que lembra, eu acho Qual biscoitinho, Thalita? Aquele da koala? É, tipo isso Tipo da koala Só que ele tem assim, ó Esses formatinhos aqui Aliás, são vários formatinhos Tem os nomes aqui na lateral Ah, que bonitinho E aí, esse será o nosso café, gente Então, ó Dentro da caixinha vem esse pacote Aí sempre vem essas coisinhas assim, ó Pra criançada brincar lá no Japão, tá vendo? Vem joguinhos Algumas coisinhas pra eles recortarem e tal Esse aqui eu não sei bem o que que é Gente, chazinho da manhã prontinho, né, mamis? Prontinho, gente Olha a delícia Fresquinho Confesso que eu já estou com saudade Do bom e velho café da manhã brasileiro, gente É Porque, né, enfim, olha Temos o que aqui, ó Temos aqui, olha, biscoitinhos Aqueles biscoitinhos que eu mostrei pra vocês E os poques Recheio de águas, isso E daí como vem do Japão? Recheio de chocolate, né? Recheio de água? Você fala que vem com recheio de água? Tudo bom? E aí, como veio do Japão, olha, ele acabou chegando grudado Porque às vezes esquenta dentro da caixa Sim Mas o normal é assim, gente, ó E ele é uma delícia Mesmo tendo grudado Isso aqui é desciante Agora vamos ver isso aqui, Thalita Isso é bom Vamos experimentar Hum Gostou? É tipo coala mesmo? É tipo aquele biscoitinho coala que tem aqui no Brasil Tem no Japão Mas no Brasil eles fizeram aquele balduco É, mas é a mesma... Eu acho que é a mesma, sei lá, a mesma rede Mesmo estilo, né? O biscoitinho E o chãozinho, gente, é dessa cor aqui, ó Olha Dá pra mostrar, Thalita Tá bem forte, gente Então Gostoso Vai lá, mamis Vamos tomar o nosso cafezinho aqui da manhã, né? Será gracinha, né? Tomar o chá com o chão aqui? Vamos ver, né? Essa bolachinha é boa, hein? Queria um cafezinho, assim, né? Mas vamos fechar o desafio plenas Então, Thalita, eu vou colocar aqui E tá daqui maço, né, gente? Tá daqui maço Isso aqui é muito bom, hein? É muito bom Eu vou experimentar Eu nunca comi, eu falei É muito bom, eu nunca comi, né? Tudo bom, amiga? Gente, terminamos de tomar o café Aquela bolachinha, olha Gente, é uma delícia aquela bolachinha Eu gostaria de comer mais 24 horas Concluído Com sucesso, gente! Não esquece de se inscrever aqui no canal, né, Thalita? Deixa o seu like, ativa o sininho E segue a gente lá no Insta também, tá bom? Um beijão E até os próximos vídeos Bye! Tchau!